Olha que eu gosto é de mamar, respeito da cabritinha Eu gosto é de mamar, respeito da cabritinha Eu gosto é de mamar, respeito da cabritinha A hora que eu quero, porque a cabritinha é minha Eu gosto é de mamar, respeito da cabritinha Eu gosto é de mamar, respeito da cabritinha Eu gosto é de mamar Fica aí, viu doida? Vai embora não Sima uma 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 dois, sima uma 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 três Fica quieto no seu canto, daqui a pouco é sua vez Sima uma 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 dois, sima uma 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 três Fica quieto no seu canto Olha aqui sima uma 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 dois, sima uma 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 três Fica quieto no seu canto, daqui a pouco Biel Bandes, ou Moral de Baitamba Eu gosto de mamar, peito da cabutinha Mamar o que eu quero, porque a cabutinha é minha Eu gosto de mamar, peito da cabutinha 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 É, tem ele gravações Se mamar uma maconha, se mamar uma trânsito, fica quieto Bora, meu filho, bora Ó, eu ainda aguento enxergar a perna, até aqui teu corpo Fica quieto, não sei o cara, daqui a pouco Se mamar uma, uma, dois Se mamar, peito da cabutinha Daqui a pouco, é sua vez Se mamar uma, uma, dois Se mamar, dois, uma, três Eu gosto de mamar, peito da cabutinha Fizu do forró, do Marcelo, tamo junto Mamar que eu quero, peito da cabutinha Eu gosto de mamar Tiago Gravações, Éder, sua música Jairo Records, FM Gravações Passando Gravações, tamo todo mundo junto e mensurado Questa é a música, galera Questa é a música